Olá, sou Pinto Moshima, defensor de direitos humanos. Estou a falar a partir da província de Benguela e, por intermédio deste vídeo, venho mostrar a minha solidariedade aos manos de ativistas presos em cabina por exercerem o seu direito consagrado na Constituição da República de Angola no seu artigo 47. Se Angola é um estado de direitos iliberados, não devia haver restrições no cumprimento dos direitos dos cidadãos. Exijo liberdade incondicional aos manos de ativistas presos naquele território de cabina desde o ano de 2019 até hoje, sem merecerem um julgamento sumário, pelo que não é justo prendê-los até a este momento. Não foram os ativistas. que escreveram o artigo 47 na Constituição da República de Angola. O Estado devia ter vergonha em violar as leis que eles mesmos aprovaram. Liberdade já! Liberdade já aos ativistas presos em cabina. Muito obrigado! Obrigado! Chegando pro Obrigado.